A CIDADE NO BRASIL 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 através da minha habilidade portar em vida determinadas pessoas com um depinto é a coisa mais alta que eu acho que um artista pode vir porque em qualquer modo eu acho de ser riuscito a realizar um depinto que tenha podido regrupar os chamiglianes em qualquer modo regrupar os recordos em um exercício de memória coletiva espero que seja assim e se é assim sou davvero fiero de isso e aí 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 e aí